É que eu sou advogata, né? Advogata? É, advogata. Gostou disso? Gostei, gostei. E tem um ponto positivo, porque se caso você for processado por causa de alguma piada infeliz... Isso é verdade! É? Isso é verdade. Eu gosto de defender, entendeu? Aê! Gênero, gênero, gênero. Gênero, gênero. Você pode pagar meus honorários em beijos. Eu beijo. Vamos ver agora a bio da Bia. A bio da Bia. A mentira que tu fez essa brincadeirinha de colégio. É, meio quinta série, né? De quinta série. É, eu sei, porque eu odeio falar sobre mim. Não, não. Eu sou um pouco criativa, então eu achei que dessa forma eu ia me apresentar bem. Eu tô achando ela fofinha. Fofo, eu achei fofo também. Vem cá, querida. Eu perguntei do processo, fala do processo. Divórcio, divórcio. Divórcio? Divórcio, sim. Ih, tá vendo isso a beça? Você só conhece alguém realmente no divórcio. Você gosta de jogar dama? Eu tenho uma cachorra salsichinha, ela chama Bebel. Tem uma cachorra salsichinha? Olha o que ela. Bebel. Bebel? Tu gosta de meia nove? Gosto. Isso é roda, bó, pitou o árbitro. Beatriz, Beatriz, nós somos um casal de mendigos. Temos um pão doce, dois reais e um cachorro. E um bote. Se a gente tivesse afogando todo mundo, o que que tu salva? Tem que tu salva? O cachorro. O cachorro. Ai, 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 ai. Ai, eu amo. Larissa ou Beatriz? Com quem você dá match? Beatriz! Beatriz? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Por favor, tira essa capa dela. Climinha de tensão, climinha de tensão. Solta aí, DJ. Ok. Bonitos, bonitos seis, foi mal. Sofá é todo teu, chega aqui, chega junto, eu vou pra minha posição. Pra minha posição de Fada Madriga, eu só me f***. Caraca, eu tô muito nervoso, amor. Eu também. Maior loucura da minha vida. Tu também tá? É a maior loucura da tua vida? Sim, com certeza. A gente pode pegar na mãozinha? Não, calma aí, segura, segura. Que isso, calma aí. Agora vai, Defante, mete aquele beijão. Dá pra encarar? Tô brincando. É beijo na boca. É beijo na boca. Tinder apresenta MTV Beija Sapo. Domingo na Pluto TV e segunda na MTV, às 9 da noite.